Solta, ainda gosto de você Me perdoa se algum dia te fiz sofrer Eu sei que você fez tudo por nós E eu não dei valor Dá outra chance, só que eu te peço por favor Vai dizer que não sente saudade Da nossa trans, a pipoca, o Netflix Todo final de semana Sei que eu fiz errado, brigamos, fui o culpado Vamos esquecer isso tudo, enterrar esse passado E vai dizer que não sente saudade Da nossa trans, a pipoca, o Netflix Todo final de semana Sei que eu fiz errado, brigamos, fui o culpado Vamos esquecer isso tudo, enterrar esse passado Vamos esquecer isso, enterrar esse passado Se algum dia te fiz sofrer, eu sei que você fez tudo por nós e eu não dei valor Dá outra chance, só que eu te peço por favor Vai dizer que não sente saudade da nossa transa, pipoca ou Netflix todo final de semana Sei que eu fiz errado, brigamos, sou eu culpado Vamos esquecer isso tudo e enterrar esse passado E vai dizer que não sente saudade da nossa transa, pipoca ou Netflix todo final de semana Sei que eu fiz errado, brigamos, sou eu culpado Vamos esquecer isso tudo e enterrar esse passado Vamos esquecer isso tudo e enterrar esse passado Vamos esquecer isso tudo e enterrar esse passado Obrigado.